Plena segunda-feira, nós puxando o piso. Olha onde o pedreiro puxou o piso, o começo do piso. Como é que vai passar se o cimento tá ali dentro? Como é que puxa agora? Olha onde é que o cimento tá aí, ó. E agora, como é que faz? Ele tá continuando puxando, é teimoso. Olha aí, ó. Agora eu pergunto a ele, ele pôs o tijolo certo? Não pôs não? Tá errado da onda aí, ó. Olha a emenda agora do tijolo. Olha pra baixo. É, olha pra baixo, se dá de jeito. Eu falei pra você, avô. Olha só, cara. Depois o pessoal acha ruim de pagar bem, né? Mas dá uma olhada nisso. E vai pra onde isso agora? Fala aí. Meu pedreiro fazer um quarto pra mim aqui pro primeiro andar, né? Que boa. A filé. Tá aprovado, super aprovado aqui, meu pedreiro. A rede aqui, ó. É o rei pro lado de dentro, lógico. Porque a engenharia poderia ser diferente. Agora, a rede de tiro no rei. O pedreiro aí tem meu avô aqui, ó. Prestado, ó. E é na linha que ele tá botando, ó. Tá aqui, ó. Quanto é a avó a diária? 50 contas a diária, ó. No promo. No reino, ó. Olha as paredes, ó. 50 contas a diária.